Preocupado com a situação lá no São Paulo, me pegou pra uma praia aqui no Rio de Janeiro e na Copacabana, na areia grossa. Mas isso aí não vai me deixar chateado ou não. O que me deixa mais chateado é ter que voltar na família. Mas não pensando nisso agora, vou dar um choque. Olha lá, olha lá, olha lá. O redentor lá consegue virar lá. Isso, olha lá. Você acha ruim 15 minutinhos de gravação e agora tá aqui de boa? E ele tá aí, ó, orando por nós. Sempre. Gravamos, fizemos a nossa parte. Só dar uma passeada. Tá ventando pra caralho. A gente ir embora. Bora. Já. Já. Caralho, que bagulho. Já. Já. Viu. Cantecia. Tchau.